E vamos aos destaques da newsletter genial, bom dia. A Vital, controlada pelos fundos do BTG e empresa de cabos submarinos Globinet, concluíram a integração de suas operações, o que já era esperado com a venda do controle da Vital pela Oi em junho. Agora as duas empresas passam a deter mais de 400 quilômetros de fibra terrestre, conectando mais de 2.300 cidades brasileiras e 26 quilômetros de cabos submarinos. E na busca por mais diversificação, a B3 lançou seu primeiro produto junto com a Nelway, empresa de dados e de inteligência, que foi comprada no ano passado pela B3 por 1,8 bilhão de reais. O produto é o CX1, que oferece ferramentas para empresas com base em inteligência de dados. E antes, dinheiro com desconto do que calote, né? O Banco do Brasil começa nesta quinta-feira, dia 1º de setembro, a negociar dívidas em atraso do FIES e a repactuar créditos que ainda não estão em atraso. O desconto máximo sobre o valor principal da dívida é de 12% e as negociações foram permitidas após medida provisória do governo federal. E sobre saúde, a CN Saúde estima que 80% dos hospitais do país não vão pagar o piso salarial para enfermeiros neste mês de setembro. A proposta do piso que foi sancionada está sendo questionada por hospitais, operadoras e pela CN Saúde no Supremo Tribunal Federal. A Amil já informou a seus funcionários que está entre as empresas que não vai cumprir o novo piso até a decisão do STF. E vem por aí no Itaú, o Conselho de Administração do Grupo aprovou a proposta para a reorganização societária. Entre os planos está a cisão parcial do Banco Itaucard, subsidiária do Itaú, que seria incorporada pela companhia. Com isso, a emissão e administração de cartões e programas de fidelização ficariam sob comando do Itaú, enquanto assuntos como administração das contas de pagamento, aplicações financeiras e tipos específicos de crédito ficariam sob gestão do Itaucard. E, por fim, a cotação das ações da rede de clínicas de depilação Espaço Laser caíram 17,92% ontem na Bolsa, por conta do anúncio da companhia de que vai aumentar o capital emitindo novas ações. O volume mínimo será de R$ 85 milhões, podendo chegar a R$ 225 milhões. O valor de mercado da Espaço Laser é de R$ 481 milhões e os acionistas que não acompanharem o aumento de capital poderão ser diluídos em até 32,4%. Estes foram os destaques da Newsletter. Genial, bom dia de hoje! 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 Genial, bom dia de hoje!